Eu sei que é difícil entender, mas as vezes temos que compreender Não é fácil, mas tenho que dizer toda essa verdade Eu sei que vai doer e tem mais, tens que entender É pela família que eu estou a viver e tem mais Desde que entendei, quatro homens chamam, tenho que atender Não está a ser fácil para nós Sentimos falta da tua voz e do teu colo Mas sei que queres o melhor para nós Só que não é fácil Não é fácil, não é fácil Não é fácil Queria estar contigo, para te amar, estar em casa e te abraçar Infelizmente, sabes que não dá Tenho que trabalhar, por favor, não vamos brigar Temos uma filha especial para cuidar O foco é o nosso lado, vem Deus E essa história de amor Não está a ser fácil para nós Sentimos falta da tua voz e do teu colo Mas sei que queres o melhor para nós Só que não é fácil Não é fácil Só que não é fácil Não é fácil Baby, eu sei que não é fácil estar em casa cuidar da nossa filha especial Mas a filha que adeus no céu, sabe que não é salvo?